Música Vereadores de Porto Alegre aprovam projeto que dificulta a venda de bebida alcoólica para menores Na beira do fogão, no dia do índio, caingangues da capital recebem nova cozinha comunitária Uma feira de antiguidades revive no presente um passado nem tão distante dos gaúchos Este é o Jornal da TVE que já está no ar Boa noite Boa noite Uma lei aprovada pelo Legislativo de Porto Alegre reforça o cuidado na comercialização de bebida alcoólica por televenda A medida quer coibir a aquisição por menores de idade Há quase 20 anos, Paulo Ricardo trabalha com a televenda de bebida alcoólica em Porto Alegre Ele foi um dos pioneiros nesse sistema de comercialização no Brasil E garante, somente vende para maior de idade A gente atende uma variedade de pessoas Quando a gente desconfia que é menor de idade, o nosso procedimento é pedir a identidade Como a gente entrega a domicílio, vai até a residência das pessoas Nós fizemos assim, a gente pede que um maior de idade receba Se não tiver um maior de idade presente no local, nós não entregamos E orientamos todos os motoboys que trabalham para fazer esse procedimento Ele é favorável ao projeto aprovado pela Câmara de Vereadores Mas acredita que deve aumentar a fiscalização dos comerciantes para que dê certo Existem muitos abusos, o nosso menor cada vez mais cedo ele se envolve com bebida E a pessoa que bebe, tem que beber com moderação, tem que saber o que está bebendo Nós temos um cadastro dos nossos clientes A maioria são todos, são maiores de idade Então, quer dizer, no caso menor de idade a gente não entrega sob hipótese nenhuma Então não tem porque eu reter uma identidade do menor que ele não vai comprar Porque nós não vamos entregar O projeto foi aprovado pelos vereadores com 20 votos favoráveis E torna obrigatória a apresentação de carteira de identidade do comprador para o entregador Além disso, a empresa de televenda vai ter que arquivar a informação do cliente por 90 dias Assim como quando um jovem vai pegar um desconto no cinema e tem que apresentar carteira estudantil Ou vai entrar numa boate e tem que apresentar que é maior de 18 anos Ou até no supermercado, num estabelecimento comercial, num posto de conveniência Tenha que se identificar para comprar bebida alcoólica Que também essa observação seja feita na entrega da teleentrega Para que a gente então possa também dar a nossa colaboração para diminuir esses índices O Rio Grande do Sul e Porto Alegre tem índices muito elevados No sentido do consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes A redação final do projeto deve ser feita em até 5 dias úteis Depois, o prefeito José Fortunati tem 15 dias para avaliá-lo e sancionar a lei na capital A lei partiu de uma iniciativa da Fundação Igor Carneiro Já o Senado aprovou o projeto que torna crime a venda ou fornecimento gratuito De bebidas alcoólicas para menores de 18 anos Queremos organizar com o prefeito um grande ato de sanção dessa legislação Porque consideramos muito importante Ainda mais neste contexto de véspera de Copa do Mundo O Tribunal de Justiça suspendeu a liminar que permitia o corte de 93 árvores na Orla do Guaíba Para a duplicação da Avenida Beira Rio A decisão do desembargador Carlos Eduardo Duro atende a recurso do Ministério Público Segundo ele, há risco de dano irreversível para o meio ambiente Caso não seja construído no local o corredor Parque do Gasômetro Representantes do MP e da Prefeitura de Porto Alegre Serão convocados para se manifestar nos próximos dias No Dia do Índio, a comunidade Caingang da Lomba do Pinheiro Passa a contar com a forma coletiva de preparar alimentos Foi inaugurada hoje uma cozinha inédita no Rio Grande do Sul Hoje foi um dia especial para a dona Clemy A mulher indígena mais velha da comunidade Caingang da Lomba do Pinheiro Autoridade na cozinha da aldeia, ela preparou um cardápio especial Eu estou preparando o fuá, o torresmo O que vai no fuá? O fuá, o bota-banho, o torresmo e o sal Eu fico feliz, ensinando eu fico feliz, parece que eu não sinto canseiro A comunidade, segundo a Prefeitura, foi brindada com a primeira cozinha comunitária indígena do Rio Grande do Sul Instalada no espaço de eventos da aldeia, representa o orgulho e o avanço Fruto da luta das mulheres Depois de muita briga, depois de muita discussão, elas estão conseguindo abrir espaço para elas mesmas Não apenas só dependendo do cacique e das lideranças indígenas de seus maridos Elas também estão aprendendo a bater na porta de pessoas importantes e buscar os seus direitos Nós estamos inaugurando uma cozinha comunitária de acordo com os preceitos defendidos pela comunidade caingangue Até o respeito à cultura, o respeito à tradição, o respeito à culinária O respeito à força de uma comunidade que está incrustada aqui na Lomba do Pinheiro Que é um modelo para outras comunidades indígenas no país Equipada com fogão industrial, refrigeradores e até micro-ondas, a cozinha traz boas expectativas O objetivo da comunidade e das mulheres é da sustentabilidade E é sobre cursos e oficinas que a gente já aprendeu E praticar tipo de bolacha, de pão, de cuca Essas coisas que não eram da nossa cultura Mas que a gente tem que adotar Porque vivemos, tudo vai mudando Então a gente vai mudando como está faltando muitas vezes a matéria-prima para o nosso artesanato Então a gente gostaria de fazer as coisas e vender Aqui tem 34 famílias caingangue, cerca de 150 pessoas Que vivem basicamente do artesanato A nova cozinha para eles terá múltiplas utilidades Desde a ampliação do espaço para eventos Até a criação de oficinas que possam garantir mais renda para a comunidade Este é um equipamento a mais para o povo Mas do que eles não abrem mão? Da cultura Quem explica é seu cachu, um sábio da comunidade Perdeu a cultura? Tem que perder tudo então, não veja? Por isso que hoje o índio está perdendo a sua terra Estão desfrutando as madeiras, desfrutando as terras Desfrutando tanta coisa dentro da sua ardeia Como lá no norte do Paraná, lá em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Eu conheço todas aquelas indiadas lá, o Chavante, os Butucudo A educação indígena tem uma modalidade de ensino diferenciada Onde as crianças são alfabetizadas na língua mãe e na portuguesa Da cerca de 80 instituições indígenas do estado, 5 na capital Uma está localizada aqui na Lomba do Pinheiro Atendendo mais de 50 crianças do primeiro ao oitavo ano Em quatro dias de campanha de vacinação contra a gripe 22% do público-alvo foi imunizado no Rio Grande do Sul Conforme balanço da Secretaria da Saúde Mais de 460 mil gaúchos já receberam a dose A meta este ano é atingir 80% da população de risco Até 26 de abril E amanhã ocorre o dia D de mobilização da campanha contra a gripe Postos de saúde de todo o país estarão abertos Das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde A prévia da inflação oficial do país em Porto Alegre Foi a menor entre as 11 regiões pesquisadas pelo IBGE em abril A variação do índice de preços ao consumidor amplo quinzenal Foi de 0,27% na capital gaúcha E ficou abaixo da média nacional De 0,51% Veja a seguir A Academia Militar de Porto Alegre Realiza a formatura de mais de 800 novos brigadianos Tomou posse hoje em Caracas o novo presidente da Venezuela Nicolás Maduro venceu neste domingo Uma das eleições de maior repercussão dos últimos anos na América Latina Participaram do ato chefes de estado e de governo de 17 países E mais de 60 delegações oficiais Nicolás Maduro foi eleito no último domingo Com pouco mais de 1% de vantagem sobre o candidato da oposição Henrique Capriles O herdeiro político de Hugo Chaves vai comandar o país nos próximos 6 anos No discurso de posse prometeu honrar a memória do líder bolivariano De uma revolução popular, democrática, de carácter bolivariano Que por primeira vez em dois siglos recuperava as banderas do libertador De dignidade, honestidade Recuperava as banderas republicanas, independentistas, antiimperialistas Do libertador Simón Bolívar A presidenta Dilma Rousseff reforçou em Caracas o apoio dado em nota Pela União de Nações Sul-Americanas às eleições na Venezuela O objetivo é de garantir a estabilidade e a paz aos processos democráticos Que elegeram Nicolás Maduro como novo presidente do país E é uma nota que reitera o compromisso da Unasul Com os processos democráticos Ao mesmo tempo E determina o posicionamento Da Unasul como sendo de apoio Para a estabilidade, apoio à paz e apoio a todos os processos Que constituam legalmente os processos de sustentação democrática É nota positiva em relação às decisões do Conselho Nacional Eleitoral E repudia as violências, as mortes, os feridos E também acrescenta, no final, um posicionamento No sentido de que haverá uma comissão para acompanhar Da Unasul, para acompanhar as investigações sobre os direitos humanos A eleição na Venezuela foi acompanhada por mais de 170 organizações E contou com 120 observadores internacionais Dentre eles, o ex-governador do estado, Olívio Dutra Chamados de acompanhantes comunitários Os observadores tinham um papel de avaliar a legalidade do pleito Eu fui convidado para ser um acompanhante internacional Convidado pelo Conselho Nacional Eleitoral Este poder convidou mais de 120 pessoas do mundo inteiro Eu tenho consciência, ciência e convicção De que a Venezuela é um país Num franco processo de desenvolvimento da democracia E aperfeiçoamento dela Com enorme participação popular Uma politização efetiva Para este cientista político As eleições na Venezuela, embora democráticas Também precisam evoluir Ele afirma que a legitimação de Maduro como novo presidente Deve passar pela recontagem dos votos A recontagem de votos agora vai ser 100% das urnas Então acredita-se que sim Vai dar mais legitimidade, mais vazão a essa questão Não se questiona o processo eleitoral como ele foi feito Os ditadores chegam ao processo de poder via democracia Via legalidade E foi o que aconteceu com Hugo Chávez Está sendo o que está acontecendo com o Nicolai Maduro É esse o questionamento, creio eu Das forças opositoras na Venezuela Por isso os conflitos serem tão radicais lá dentro Tomou posse hoje a nova titular da Secretaria de Políticas Para as Mulheres do Rio Grande do Sul Ariane Chagas Leitão Ariane Chagas Leitão ocupou a vaga de Márcia Santana Que faleceu em março vítima de ataque fulminante Para ela o maior desafio é consolidar o trabalho da Secretaria O nosso principal objetivo de trabalho É obviamente continuar o legado deixado pela Márcia Empoderamento das mulheres cada vez mais Abertura de espaços no mercado de trabalho Enfrentamento à violência E especialmente constituir a Secretaria de Política para as Mulheres Como uma política de Estado Ativista de direitos humanos Ariane se dedica ao combate do tráfico internacional de mulheres Na última eleição ela foi quarta suplente de vereadora A nova secretária é bacharel em direito pela Unicinos E atuou durante este governo À frente da assessoria de movimentos sociais da Casa Civil Infelizmente os números ainda são alarmantes de violência No Brasil e no Rio Grande do Sul contra a mulher E este vai ser com certeza o desafio principal que nós vamos ter Vamos incrementar a patrulha Vamos fortalecer o Escuta Lilás Também que é uma ferramenta importante Fortalecer o Centro de Referência Vânia Araújo Que é uma parte da Secretaria que atende as mulheres Para além do espaço da administração Então o atendimento às mulheres vítimas O trabalho em parceria com o Judiciário Com a abertura de mais varas, delegacias da mulher Todo esse trabalho vai ser uma prioridade Dentro dos nossos últimos anos de gestão A Brigada Militar iniciou hoje em Porto Alegre Uma série de cerimônias de formatura Dos novos policiais e bombeiros Aprovados no concurso do ano passado A partir da próxima segunda-feira O Rio Grande do Sul terá 2.447 novos policiais Em serviço na segurança pública São 1.827 PMs e 620 bombeiros Todos foram aprovados em concurso público Da Brigada Militar em 2011 O governador Tarso Genro foi paraninfo da turma Isto ainda não supra o déficit de brigadinhos Tanto é que nós determinamos a abertura de um novo concurso Mas vai melhorar, vamos ter mais presença nas ruas Compramos mais veículos São pessoas jovens, treinadas Dão um sopro renovador e uma nova energia Na nossa Brigada Militar Depois de sete meses de treinamento A soldado Gomes, de 21 anos Está entusiasmada, pronta para trabalhar No começo eu admito Que eu fui meio na insegurança Mas depois que eu vestia a farda E vi todo o peso que eu tinha Nos ombros ali De cumprir aquele dever eu vi que era a carreira Que realmente é o que eu quero E vou fazer para o resto da vida Gomes integra a turma de 842 Formandos de Porto Alegre e Cachoeirinha É muito prazeroso Estar prestando serviço à comunidade E saber que a gente está fazendo um bem também Só tenho a agradecer Por ter conseguido me qualificar E tenho certeza que vou conseguir suprir A necessidade da população Dos novos PMs 530 atuarão nas ruas em Porto Alegre A maioria dos demais Será distribuída entre cidades Nas regiões de maior concentração Da criminalidade E esses efetivos serão empregados Totalmente na atividade Fim da Brigada Seja na atividade de bombeiro Resgate, salvamento, combate a incêndio e prevenção Mas também as atividades de polícia ostensiva Então nós queremos que Já a partir da semana que vem Seja ainda mais notado O trabalho que a Brigada vem realizando Nas ruas do estado São José dos Ausentes Nos campos de cima da serra Registrou o amanhecer mais gelado do ano No estado nesta sexta-feira A temperatura chegou a 0,7 graus Enquanto a tarde em Cambará do Sul Fez 28,9 graus Vamos ver como vai estar o tempo Neste final de semana E se as temperaturas seguem variando bastante Boa noite Bruna Olá, boa noite O fim de semana vai ser de sol Poucas nuvens E temperaturas agradáveis em todo o estado Amanhã a presença do ar seco Mantém o tempo firme Mas com grande amplitude térmica No amanhecer faz frio Com chance de nevoeiro em algumas regiões Mas durante a tarde As temperaturas se elevam O tempo segue ensolarado na região metropolitana Máxima de 26 graus em Porto Alegre Tempo bom também no litoral sul Mínima de 14 em Pelotas O sol aparece com poucas nuvens Em Erechim, no norte do estado O dia começa com 11 graus E o tempo seco predomina no centro do estado E também no oeste Os termômetros marcam 26 graus em Santa Maria E 27 em Itaqui No domingo, mais um dia de tempo firme Com friozinho no começo da manhã E temperaturas mais altas durante a tarde Veja depois do intervalo Uma feira no centro da capital Traz para o presente Lembranças de um passado Que mesmo quem não viveu Aprecia Neste momento Estudantes promovem Um ato público No centro de Porto Alegre O repórter Leandro Olegário Tem mais informações E uma atividade diferente Quebra a rotina do Largo Glênio Pérez Nesta noite Aqui em Porto Alegre Uma aula ao ar livre Em instantes Vai tratar sobre o transporte público E o impacto disso No bolso do consumidor E o professor dessa aula É o professor Carlos Schmidt Da Faculdade de Economia da URGS Professor, que lição vai ser passada Para os estudantes Não é propriamente uma lição Mas é uma reflexão Que Tanto sobre a questão da tarifa A gente traz os elementos Do relatório Tribunal de Contas do Estado Para mostrar por que a tarifa Ela é sobredimensionada E outras questões conexas A questão da tarifa E do transporte em geral Que é a questão do uso do solo Mas também A forma como deve ser pensada Da engenharia de tráfego E essa aula fora da sala de aula Também permite que outras pessoas Possam participar dessa discussão Não, certamente É um papel que a universidade tem De trazer o conhecimento Que é gerado lá Para ser debatido na sociedade E logo depois da aula Estão previstas as atividades E o Douglas Que é do movimento Do bloco de luta pelo transporte público O que atividades são essas? Na verdade a gente quer continuar Depois da aula Esse diálogo com a sociedade No formato de uma festa Político-cultural Para ocupar esse espaço Que é público Com música Com teatro E continuar nesse debate Sobre a passagem Sobre o transporte público E também Sobre tudo o que o professor Teucea mais Mobilidade urbana Todas essas questões Que a gente está discutindo Novas ações devem acontecer Nos próximos dias Por parte do movimento? Olha, isso A gente está discutindo Provavelmente A gente vai continuar Na luta Não vamos abandonar Essa nossa pauta Que é Passe livre estudantil Passe livre para Trabalhadores desempregados E também A redução da passagem Que já foi comprovado Pelo Ministério Público Que ainda continua Muito acima Do que deveria ser Obrigado pelas informações Do centro de Porto Alegre Leandro Olegário Para o Jornal da TVE Muito obrigado Olegário Com o objetivo De preparar Os profissionais da saúde Para atuarem Em situações de catástrofes O Serviço de Atendimento Móvel De Urgência Realizou esta manhã Em Porto Alegre Uma Olimpíada Com simulações De atendimentos De socorro Dois exemplos De atendimentos De emergência Recorrentes em Porto Alegre O primeiro deles Uma parada Cardiorrespiratória Em que um homem De 60 anos Desmaia em casa No outro Um acidente de moto Com um condutor ferido Os profissionais de saúde Devem prestar Atendimento rápido Em menos de 10 minutos E eficiente O que a gente propõe Com as Olimpíadas? Que essas equipes Possam estar realmente Preparadas Para qualquer atendimento Que elas encontrem Seja em casa Ou na rua Onde elas forem acionadas Podendo prestar Esse atendimento Com qualidade Eficiência E segurança Atualmente O SAMU Estadual Trabalha com 2.800 profissionais Entre médicos Enfermeiros E motoristas 243 municípios Do estado Tem equipes Do serviço De urgência O número 192 É único Para todo O território gaúcho Magda ressalta Que a pessoa Que ligar Para o serviço Deve pedir Para falar Com o médico Regulador Que dará As instruções De como agir Até que o grupo Chegue ao local Se a pessoa Que estiver em casa Encontrar a vítima Caída ao solo Chamar por ela Ela não responder Iniciar rapidamente As compressões torácicas Vigorosas E rápidas No externo Naquele osso maior Que a gente tem No meio do peito Com os braços Retos Firmes Comprimindo Sempre Fazendo essa compressão Rápida e vigorosa Lembrando que Deixe sempre Voltar os braços Eu não posso Ficar só Apertando Sempre para baixo Eu não deixo Voltar e fazer O retorno venoso Colecionadores E amantes De antiguidades Tem até o dia 27 de abril Para visitar Uma feira Que reúne Dez expositores Gaúchos e uruguaios No centro de Porto Alegre São relíquias Dos mais variados Preços Mas com valor Inestimável Para quem aprecia O passado São mais de 3 mil peças Expostas Centenas de objetos Do século passado Com valor histórico E artístico E o mercado público Tem o porquê De sediar o evento Isso começou Como uma homenagem A 140 anos Do mercado A gente fez Um evento Ocasional E vai ser só um evento Para homenagem dele E representando Tudo que o mercado Tem assim Antigo Tu olha ele O prédio A estrutura As bancas Tudo com mais de 100 anos Então a gente decidiu Fazer uma feira De antiguidades Todos os materiais A venda Funcionam Como se fossem novos Colecionadores Curiosos E amantes De antiguidades Apreciam cada detalhe Simone É da nova geração Mas tem um amor Inexplicável Por peças antigas Eu não sei te explicar O porquê Mas eu tenho muita afinidade Eu adoro Eu curto muita coisa Filme antigo Até a escolha Pelo produto Se torna difícil Nessas horas Eu já levei 5 da outra vez Agora eu vou levar Mais uns 3 Cada vez que eu venho Eu vou levando um pouquinho A feira acontece Uma vez por mês Aqui no mercado público E vai entrar Para o calendário De eventos Da cidade de Porto Alegre São joias Cristais E luminárias E tem até relíquias Do futebol Camisas Da dupla Grenal A do Grêmio É de 1976 E custa 800 reais Do Internacional É de 1993 Com valor De 350 reais Um hobby Que se tornou Negócio Eu tenho aproximadamente 800 camisetas De futebol Que eu tenho É o meu foco De coleção Certo? E alguns outros materiais É claro Como flâmulas Chaveiros Enfim Adesivos Peças raras Com significado histórico Uma cultura Que não se perde Com o tempo E passa de geração Em geração As famílias Vêm Passem pela feira Falam com o neto Falam com o filho Bah, isso aqui eu tinha Quando eu era criança E isso marca um diálogo Em família Que muitas vezes Hoje se perdeu Por meio dos computadores Ou por uma tecnologia O Jornal da TV Termina aqui